Tem que quebrar a lanterna pra dar o chiadão da descarga. Vampinho do chão. Chacal. Vou até pra dormir. Tem que quebrar a lanterna pra dar o chiadão da descarga. Vampinho do chão. Chacal. É o dente que chama. Faz na hora lá. Olha o lanterna pra blester. Vou até pra dormir. Olha aqui. Nossa, Zé. Não, mano. Viu alguma coisa aí? O que é que você tá dizendo, neguinho? Isso é mecânico? Tá bom no vídeo. Tá bom no vídeo. Tá bom. Tô bom no vídeo. Tô louco ver a água. Nossa, cara. Tô de escraga, mano. pegou no vídeo olha aí na hora que eu caí ela assim ela foi e pegou aqui ela foi e pegou aqui e jogou no chão você já reparou que é só aqui que o nosso cai só aqui então rapaziada caí na moto aí mano vou lhe fazer o correio então pra tá arrumando ela ali o joelho mas dá nada não não vai fazer o correio ali pra não dar o melzinho deu só um detalhezinho de quebradinho então já colei aqui no depósito aqui ela tá comprando a lixinha tá ligado e o sprayzinho credo mas tem que pegar e sobra o bico dela lá mano vou levar no mano meu ali pra dar aquele melzinho tá ligado não vai ficar nova acontece o pneu escorregou no barro no meu filho já deu um melzinho aqui no meu ralado daqui também mandou um melzinho na moto ali pra tirar a moto tinha nova filho aí salamão isso aí é igual gaita só toca quem sabe não não foi culpa minha não foi culpa do pneu que tá na cara aqui ó vamos lá não tem isso de pneu não eu passei no barro não 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 tem isso não é igual gaita só toca quem sabe o carro foi uma pedra de trás ali ó sei cara você colocou uma pedra aqui de barra descada aqui que é isso protetor ué um calço? como é que é? eu acho que é um calço tirar aqui ó melhor jogar aquela lixadinha ó na época tá igual essa bundinha má? essa bunda é cabeluda e feia ninguém queria nem olhar não tem o domínio da máquina não isso aí é meio mão não pode abusar da mão é meu filho não usei não na hora que eu desci o meu filho desci ela ali foi no controle quietinha caladinha devagarzinha ela foi na hora que eu desci ela assim ela foi pra sumar o barro é desse jeito aqui amor ó não precisa de usar a embreagem a mão é isso aqui ó aí ó o lado que foi arranhado já pintamos já deixamos no leãozinho já tá dando aquela lixadinha na outra top daqui a pouco você vai ver ela anunciada lá móis procedência nunca caiu nunca nem capritou mas já tá dando aquela tensão aquela tensão de qualidade fala tu cabeluda cabeluda tá com a pintura feia minha é pintar de preto então tá aqui grava meuzinho sabe tá com a pintura pai tá com a pintura pai online ela já tá pintando é tudo não viado e daí passa uma negocinha viado uma lixinha fininha apesar de ficar até melhor ela vai já tava com a amassadinha tô junção do mar ali tá pai olha o nervo do olha o naipe será que ficou nova? olha o brilho a outra que foi ralada tudo aí esse velho é doido demais você mandou pintar o bico do dia com o esprezinho não mano tu mandou o esprezinho não mete o esprezinho quem precisar aí ó só colar tá bom agora tu tá tudo então rapaziada já outro dia aí já mano acabou que eu levei a moto ali na funeraria ali tá ligado ali do mano meu ali tá dando um talentinho no bico dela e na negocinha perto da corujinha ali tá ligado tava arranhado e tipo não tinha como eu arrumar entendeu aí acabou que eu pedi ele lá pra dar aquela lixadinha jogar aquela tintinha até que ficou pela ódio as tampas laterais da descarga ficou nova e pra quem não entendeu mano o que que aconteceu pelo que vocês viram lá no vídeo passado mano eu falei pro neguinho mandar uns cabrito lá pá aí mandou uns cabritinhos de motorizado também eu fui e pediu mano pra tá subindo xd aí eu fui comecei a pagar uns cabrito lá pá aí eu tava descendo morrendo em cima tipo igual 160 eu sou caladinho devagarzinho tá ligado na hora que eu desci ela como o pneu dela tava meio careca mano aí na hora que eu passei na areia assim aí tipo a desceu um tiquinho torta aí nesse que a desceu um tiquinho torta ela foi escorregou jogou no chão aí acabou que deu esse beão que eu caí não era nem pra esse vídeo que tá acontecendo aí pro vídeo passado nombrar na bike de adesivo e não ficar um vídeo grande aí eu decidi fazer a parte 2 aqui pra vocês aqui entendeu e passando aqui pra lembrar vocês também que essa bicicleta pode ser sua totalmente grátis lá no meu instagram motorizada sem cilindrada tá ligado só vocês irem lá nesse instagram que tá aparecendo aqui embaixo aqui ir lá participar comentar o que você quiser e seguir as regras lá né os patrocinadores aí bicicletinho sem cilindrada nova diferenciada vai nos projetinhos de motorizada pode falar só eu não decepciono não branquinho aqui combinando com a cor do quadro detalhezinho aqui vermelhinho combinando com os detalhezinhos aqui ó tá ligado fala se não ficou luxo aí tem a placa personalizada ali também que eu colocar aqui atrás aqui tá faltando só porra a lente aqui fraga mas vamos aqui pra vocês ver como é que o bikezinho tá participa demorou aproveita e também já deixa nos comentários qual vídeo vocês querem que eu posso tá gravando pra vocês aí lembrando mano tô fechando a parceria top com o escabinho aqui tá ligado que vai tá mandando dois motores pra mim aí dois motores dois acessórios quero ver vocês deixar nos comentários aí e acertar quem tiver acertando vou tá dando aquele coraçãozinho aí e respondendo vocês aí demorou eu vou finalizar o vídeo por aqui se você gostou deixa muito seu like se inscreve no canal se você não for inscrito demorou tamo junto valeu nóis fui